Você nunca ouviu falar da Sorvemix, não é mesmo? Tudera, ela não existia, mas agora existe e vai fazer o mundo ficar muito mais gostoso e é facílima de usar. Compre logo a sua Sorvemix, todo mundo vai gostar de tratá-la com carinho. Pronto, em apenas 60 minutos a Sorvemix faz o sorvete cremoso mais gostoso do mundo. Sorvemix, a máquina de fazer sorvete em casa.